Yo Geeks, é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fique ligado que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade do Itadori utilizar o Black Flash quando ele bem quiser Será que é assim que funciona? Será que o Itadori pode ter mesmo esta capacidade? É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Toda a reação em um vídeo do Geek Brasil, você nos ajuda pra caramba, seja com o seu botão de curtir, de se inscrever, de compartilhar Isso mostra pro Youtube que os nossos conteúdos estão sendo bem vistos por vocês E vocês tem observado também que os nossos conteúdos tem crescido cada vez mais, as nossas views tem crescido cada vez mais E isso só tem uma explicação, são vocês Só vocês mesmo pra fazer com que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas Então isso já nos fortalece pra caramba a cada reação que você acaba nos ajudando aqui no Geek Brasil Vamos então falar sobre o Fulgor Negro, sobre a habilidade do Black Flash e sobre o Itadori conseguir controlá-la ou não Eu queria fazer esse vídeo uma espécie de duas partes Mas essa aqui já acho que é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo E não ficou muito legal, ficou muito extenso o outro vídeo com vários assuntos e tudo mais Então eu decidi dividir esse vídeo em duas partes A primeira parte a gente vai falar aqui sobre o Fulgor Negro E aí outro dia, pode ser amanhã também, eu vou trazer um detalhe falando sobre o fluxograma E como o Itadori pode ter a manipulação de sangue desde o começo do mangá Tem muitas explicações que podem realmente resolver esse mistério Mas o fator aqui pra nós é que o Itadori está utilizando o Fulgor Negro E isso pode ser através da manipulação de sangue Mas a gente chega nesse detalhe daqui a pouco Vamos detalhar aqui um pouco sobre como o Itadori está utilizando o Fulgor Negro E também sobre essa habilidade com dados do guia oficial, beleza galera? Nós então temos a apresentação do Fulgor Negro Na qual o Itadori está utilizando contra a Hanami E aqui nós temos esse golpe absurdo do Itadori Que acontece lá na saga da escola Tóquio contra a escola de Kiyoto E nós então temos uma explicação muito interessante Vindo do editor pra nós Que é o seguinte O brilho negro O brilho negro Que se aproxima da essência da energia amaldiçoada Gosto dessa definição Gosto muito dessa definição Porque ele coloca pra nós Que o Black Flash Na verdade o Black Flash O Fulgor Negro Tem o mesmo significado de brilho negro E nesse sentido O Black Flash Ele é a essência Ou na verdade o que se aproxima da essência da energia amaldiçoada O que seria esse sentido da essência? É igual você pegar por exemplo Uma pepita de ouro Ou uma Sei lá Um pedaço de cobre Você sabe que esses objetos Ou esses materiais Eles são metais E eles são metais condutores Basicamente quando a gente coloca isso pra nós A gente sabe que a essência desses materiais É que eles são materiais condutores Então pra nós O Black Flash em Jujutsu Kaisen Ou na verdade para os personagens de Jujutsu Kaisen O Black Flash é aquilo que mais se aproxima Da essência Daquilo que a energia amaldiçoada é E é por isso que aquele que experimenta o Black Flash Acaba tendo uma espécie de iluminação A gente vai explicar esse ponto daqui a pouco Aí o editor segue seguindo dizendo No momento em que a energia amaldiçoada é aplicada Em até um milionésimo de segundo Depois de um golpe físico O espaço se distorce E ela emite Aqui a gente já observa aqui E ela emite um brilho negro É até interessante parar pra pensar Que é um brilho escuro Como que pode ter um brilho escuro? Mas como a energia amaldiçoada A gente sabe que tem essa ideia Relacionado ao Black Flash E ser algo focado também Nesses sentimentos ruins Que acaba gerando a energia amaldiçoada Dentro do corpo do feiticeiro Coisa que a gente vai explicar com mais detalhes Depois lá no fluxograma Que está no guia oficial Então ela emite esse brilho negro E esse brilho negro faz com que o feiticeiro Consiga ter um discernimento maior Sobre a essência da energia amaldiçoada Então nós temos, ó Este fenômeno é chamado de Fulgor Opa! Este fenômeno é chamado de Fulgor negro No mundo de Jujutsu Ou brilho negro Ou Black Flash O famoso Koko Zen Na qual o Itadori Dá o murrão Sempre tem um crítico ali Do Itadori na base do murrão Mas o ponto é que Temos esse fulgor negro E é como conhecido Através desse golpe Nas habilidades Que o nosso menino E também os demais personagens Que tem acesso a esse poder Conseguiram experimentar E aqui nós temos mais algumas informações É uma espécie de acerto crítico Com energia amaldiçoada Ou seja Um ataque Que atinge Os pontos mais vulneráveis Do adversário Olha só Olha que coisa interessante É um ataque Que atinge os pontos Mais vulneráveis Do adversário Qual seria ali Os pontos vulneráveis Do Sukuna Por mais que o Gojou Tenha acertado Um Black Flash Na verdade Black Flashes ali No Sukuna Ou até mesmo No Aguito E no Mahoraga A gente não sabe Qual é o ponto fraco Ou os pontos frágeis Ali Vulneráveis Do Sukuna Durante toda a história Não foi apresentado Para nós E agora o Itadori Está com A faca e o queijo Na mão Acertando ali Um Black Flash No Rei das Maldições O que pode Ser uma cartada Para que o Menino Yuji Consiga levar Os demais feiticeiros A um caminho Da vitória A um caminho De uma solução Então O golpe de Black Flash Abre esses pontos Vulneráveis Através do impacto No adversário E esse é um ponto Crucial Para que o Itadori Consiga levar Os demais A uma virada Contra o Rei das Maldições E aqui tem o ponto Mais crucial Da fala do editor Porque É explicado Para nós o seguinte O impacto É de um golpe comum Elevado A potência De 2,5 E não Não existe Feiticeiro Capaz De lançá-lo Intencionalmente Olha só Gente O próprio Narrador Gege Kutame Vários outros Personagens Já disseram Que não dá Para lançar O Black Flash Quando bem quiser Isso inclui Yuji Itadori O Itadori Não pode Utilizar O Black Flash Quando bem quiser Para a gente Tentar entender Um pouco mais Sobre como Que funciona O Black Flash Eu queria Explicar para vocês O conceito Da nomenclatura Kokusen O Kokusen Ele é Um termo Utilizado através De dois Kanjis Mas se a gente For ler A definição Desse Kanjis Seria Kuri Zen Que Kuri De escuridão E Zen De brilho De algo luminoso A forma como Acaba resplandecendo Só que Nós sabemos Se você não tem Um entendimento Tão grande Assim sobre o japonês Existem em cima Dos Kanjis Alguns Hiraganas Ou alguns Katakanas Que definem Como você vai Ler aqueles Ideogramas No caso Em cima Dos Kanjis De Kokusen Ou de Kurizen Você teria Ali Os Furiganás Para definir O nome De Kokusen Então Nós temos Essa definição Para o nome Bem interessante Sobre um golpe E você acerta O adversário E acaba Saindo um Brilho Escuro Um brilho Cintilante Da cor escura Só que O ponto Que eu quero Destacar aqui É o Zen De Kokusen Para ficar mais claro O Zen De Kokusen Ele pode ser Tanto brilho Quanto também Lampecho Mas Ao mesmo tempo Ele pode ser Uma ideia Que surge De repente Você já esteve No meio De um problema Na qual você Não sabia Como resolver E de repente Você teve uma ideia Que você não estava Nem imaginando Que você Achava que não tinha Nem capacidade De resolver aquilo E naquele momento Aquela ideia Surgiu do nada Para solucionar O seu problema O Kokusen É exatamente Isso A base Do Zen Que é utilizado Para o Kokusen É essa definição É algo Que você Não sabe Como vai vir É algo Que você Não tem controle De como virar Mas Você pode Esperar Que aquilo Vai ser Realizado O Kokusen Ele tem Essa definição Por mais Que você Não consiga Controlá-lo Você pode Esperar Que aquilo Vai chegar E assim como Uma ideia Repentina Surge Na sua mente Então Você não consegue Controlar Quando a sua ideia Vai chegar Ou quando você Vai ter uma ideia Para resolver Um problema Que até então Não tinha solução Mas Aquele momento Aquela hora Uma hora Vai chegar Aquela ideia Uma hora Vai chegar E o Kokusen É exatamente Isso E nós Então temos Essa definição De que o Kokusen Não pode ser Controlado O fulgor negro Não pode ser Controlado Mas 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 Nada Diz Que não se pode Controlar O ambiente Para conseguir Acertar O Black Flash Para conseguir Acertar O fulgor negro Então Uma coisa É você Controlar Quando o fulgor negro Vai surgir Outra coisa É você Controlar Como o ambiente Pode ser propício Para você Conseguir Utilizar O fulgor negro Mas então Você pode levantar Um questionamento Até que interessante Sobre as falas Do Mahito Na batalha Em Shibuya Contra o Itadori De que o personagem Até mesmo Que questiona Que dava a impressão Que o Itadori Conseguia Utilizar O Kokusen Quando bem Quisesse Utilizar Se o Black Flash Quando bem Quisesse Só que tem um ponto Nessa fala Do Mahito Quando o Itadori Fala que ele Precisa Utilizar Um Kokusen Isso quer dizer Que ele precisa Dessa ferramenta Para derrotar O Mahito Se ele precisasse De uma espada Ele ia falar Que precisava De uma espada Se ele precisasse De uma lança Ele ia falar Que precisaria De uma lança O ponto específico É que o Kokusen Ele não pode Ser utilizado Quando o Itadori Quer Mas naquela intenção Naquele momento Houve um fator externo Que fez com que o Itadori Conseguisse Utilizar o Kokusen De uma forma Que parecesse Como ele Quisesse Utilizar Não é que o Itadori Tem um controle Total Mas sim Que algo Um fator externo Alguma coisa Que ainda Não foi explicado Na história Fez com que o Itadori Passasse essa impressão Para o Mahito Da mesma forma Como ele passou Também essa mesma Impressão Para o Sukuna No capítulo Passado No capítulo 2, 5, 6 Então Dizer que o Itadori Tem um controle Total Sobre o Kokusen Eu acredito Que não Agora de ser Que o Itadori Tem um controle Sobre a perspectiva Para alcançar O estágio Do Black Flash Aí eu acho Completamente Viável E aqui então Nós temos um detalhe As explicações Continuadas Do editor Dito isso Há uma diferença Abismal Na compreensão Da essência Da energia Amaldiçoada Entre os Feiticeiros Que Experienciaram O fulgor negro E aqueles Que não conhecem O fenômeno Dizem Que Quem passou Pela experiência Alcançou Outro nível Como nós podemos Observar Personagens Como a Nobara Como o Saturo Gojou Como o Nanami Como o Itadori Como o Todou Todos esses personagens Eu saí comendo Todo mundo Mas todos esses Personagens Que Acabaram Utilizando O Black Flash Eles Tiveram Uma experiência Maior Com essa habilidade Através Da energia Amaldiçoada O próprio Itadori Entendeu Que O punho Divergente Dele Era um Poder Errado Que era uma habilidade Que ele utilizava De forma Errada E ele conseguiu Ajustar isso Para Reutilizar A sua habilidade De uma forma Muito mais Eficaz Com o poder Amaldiçoado Como o Todou Corrigiu Ele lá atrás Na batalha Contra A Hanami Então Eu acredito Acredito Que O Itadori Consegue Sim Balancear O ambiente Para que O Black Flash Seja gerado Só que ele não Consegue Controlar Quando o Black Flash Vai surgir Entendeu? São duas coisas Diferentes Ele não pode Simplesmente Gerar o Black Flash Quando ele bem quiser Mas ele pode Gerar o ambiente Para que o Black Flash Para que o Kokusen Seja propício Para que ele consiga Acertar o seu adversário E ganhar uma grande vantagem Com isso Bom Pelo menos Essa seria a forma De entender Como ele consegue Ser tão amado Pelas Fagulhas Negras 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 Seja Obrigado.